Você já imaginou a possibilidade de um Escort Robb, ano 96, de câmbio manual, talvez rodar num câmbio automático? Pois é, essa é a ideia que eu estou tendo de criar um mecanismo para fazer com que ele rode como um carro desses automático. Vou mostrar para vocês a minha ideia a partir de agora. Vamos lá! Bom, de volta com o vídeo aqui então, já com o capô aberto aqui, vamos ter acesso aqui ao câmbio. E para a gente estar modificando aqui, eu pretendo estar criando algumas solenoides, eu mesmo pretendo estar fazendo elas a partir de fios de cobre e outros materiais. Esta solenoide, então, ela vai fazer a função de estar atracando aqui o câmbio e fazendo a movimentação para frente, para trás e para cima e para baixo também, conforme é necessário para engatar as marchas. Se você tiver alguma ideia aí, pode deixar também no comentário, seja bem-vindo, você que gosta de mecânica. Se você achar também que talvez essa ideia não dê, pode deixar nos comentários aí. Mas é um projeto que eu venho pensando há algum tempo em fazer. Não sei se vai dar certo, mas pelo menos eu vou estar tentando fazer. Caso não dê certo, beleza, mas eu gosto de sempre, pelo menos, tentar algo que eu penso. É necessário, pelo menos, a gente está fazendo aí duas solenoides para cada marcha. No caso, né, uma para empurrar, a outra para puxar, para que a marcha entre no caso. Bom, deixa eu falar um pouco mais sobre esse Escort. Ele é o ano 96, Escort Hobby, 1.0, original a gasolina. Porém, faz dois anos que eu peguei ele e eu cheguei a rodar, acho que nem mil quilômetros com ele na gasolina. E eu modifiquei ele para álcool agora. Está rodando 100% álcool. Não tem injetor, apenas dou uma injeção aqui na seringa, um pouquinho de gasolina e já pega. E vamos ver, né, quem sabe futuramente a gente põe ele para rodar aí, meio que automático, né. Agora eu estou só pensando, pessoal, no seguinte. Qual vai ser o mecanismo que eu vou estar criando para ele conseguir mudar as marchas no tempo certo. Vou ter que, talvez, pegar um sinal no pedal do acelerador. E a partir disso, então, ele vai estar mudando as marchas. De acordo com o que precisa reduzir ou jogar mais marchas, né. Para ele andar mais. Isso aí eu vou ter que estar estudando ainda. Mas se de repente você que está assistindo aí tiver uma ideia, uma opinião, pode estar deixando nos comentários. Como eu já disse, talvez eu vou ter que estar criando ali um sistema no pedal do acelerador. Ou lá na frente mesmo, perto do carburador. De acordo com o que vai acelerando o carro. Tem um mecanismo ali que ele vai entender a necessidade de estar mandando o sinal para solenoide. Para ele estar passando as marchas sozinho. Vou ter que estar pensando também em um sistema juntamente com esse mecanismo. A embreagem, né. Não vou poder estar arrancando ela. Então, no caso, eu vou ter que manter a embreagem original dele. Porém, assim que eu tirar o pé do freio, no caso. Assim que estiver engatado a primeira marcha. Vai ter que criar um mecanismo também. Para que ele solte. Comece a soltar a embreagem. E o carro já sair. Esse também é um outro fator que eu vou ter que estar criando. Talvez vai ser um processo meio complexo para estar fazendo tudo isso. Mas eu pretendo estar fazendo. Como eu disse já no começo do vídeo, não sei se vai dar certo. É apenas uma ideia agora, no momento. Mas, assim que eu fizer. Ou mesmo no processo de eu estar fazendo tudo isso. Futuramente. Espero não demorar muito. Só vou ter que. Arrumar alguns materiais. Como mais fios. Como esse aqui. Para estar criando a solenoide. Aí eu já vou dar início. Desse projeto. E o mecanismo que vai mudar a marcha. Estou pensando. De pôr aqui em cima mesmo. Ao invés de ser lá na alavanca do câmbio. Acho que lá seria mais complexo. Então, todo o sistema da solenoide vai ser montado aqui em cima. Vai ter um suporte. Fixado aqui em cima do câmbio. E posicionar elas. A melhor forma possível aqui. Para estar. Entrando as marchas. De acordo com. O que for necessário. Mas é isso aí pessoal. Você que chegou até aqui. A princípio. Isso agora é apenas uma ideia. A gente vai ter que pôr. Dar uma melhorada aí no. No projeto. E começar a obra então. Mas se você. Caso tem uma ideia. Achar que dá certo. Isso. Não dá. Pode deixar no comentário. Tá. Tenho mais vídeos também. De algumas coisas que eu já criei. Pode estar conferindo aí no canal. Para você estar assistindo. Tem vários vídeos bons aí. E o canal principalmente. O conteúdo principal dele. É política. Dá uma passadinha nos vídeos shorts também. Tem alguns vídeos longos sobre política. Dá uma curtida. Ajuda a gente no canal aí. Ultimamente. Agora eu estou com o canal desmonetizado. E eu preciso. Da ajuda de vocês aí. Para estar. Conseguindo as quatro mil horas. E talvez os dez milhões de vilizações. Dos vídeos shorts. Tá joia? Muito obrigado a todos. Agradeço a todos aí. Pela. Pela força no canal. E a gente vai estar então. Daqui uns dias. Dando início. Nesse projeto. Quem sabe a gente vai estar postando aqui. Se ficar bom. Beleza? Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.